Com vocês, Sia, Samba, Rock e Cultural! Oi, Samba, oi, Samba! Oi, Samba, oi, Samba! Mais palmas aí, mano! Palmas no Samba aí! Palmas aí! Tá rolando uma treta aí! E aí, Leopoldo? Já é? Boa sorte não sou, então! O que é que é isso? DELICIOUS! 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 SWEET! DELICIOUS! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL